Olá, no Câmara Entrevista de hoje falaremos sobre a educação no município de Santa Maria. Para falar sobre esse assunto está aqui no estúdio da TV Câmara a secretária municipal de educação, Lúcia Madruga. Secretária, muito obrigada por ter aceito o nosso convite estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante os espaços que são abertos para que a gente possa falar da nossa educação. Então, secretária, vamos começar por um ponto bem importante, um levantamento realizado no Brasil inteiro, que fez um ranqueamento das cidades em diversos eixos, como saúde, educação, meio ambiente. Santa Maria ficou em sexto lugar em educação, ocupou um lugar de destaque, já no ano passado tinha ficado em sétimo lugar. Como é que foi para a Secretaria da Educação e para o município receber essa notícia? É sempre bastante empolgante a gente receber as notícias de ranqueamentos, embora a gente saiba que são alguns critérios que são ali estabelecidos, porque evidencia o trabalho do nosso município, que é historicamente um município constituído em torno da educação. E quando a gente recebe essa notícia, na região sul, se eu não me engano, somos a primeira cidade. Então, é muito gratificante a gente que dedicou a vida para a educação e hoje dedica esse trabalho na Secretaria de Educação e ver o empenho, o compromisso e o desenvolvimento dos nossos colegas ter esse resultado. Santa Maria, ela tem, desde a educação básica até o ensino superior, ela é notória pela questão da educação. E dá para a gente comentar um pouquinho sobre esses critérios que são avaliados nesse ranqueamento? Especificamente desse ranqueamento eu não teria os critérios para te falar, porque a gente precisaria utilizar, estudar profundamente todos os indicadores que foram trabalhados. Mas o que se tem de referência com relação a ranqueamentos na área da educação é em torno das instituições de ensino, em torno do número de alunos, a evidência de estudantes que estejam frequentando a escola em todos os níveis, a qualificação dos professores, a questão da capacitação também do processo de formação continuada. Então, normalmente, esses rankings, eles levam em conta todos esses indicadores, o desempenho escolar também. E por isso a gente fica bastante feliz com esse resultado, porque é a evidência do trabalho que efetivamente acontece dentro de uma escola e em qualquer nível. Mesmo Santa Maria tendo ocupado um lugar de destaque nesse ranking, a gente sabe que a educação no Brasil carece de investimentos e temos várias lacunas a serem completadas. Nesse ano, a Comissão da Educação promoveu um congresso regional da educação que reuniu professores, diretores das escolas e ali foram levantadas diversas mazelas, diversas questões que deveriam ser, poderiam, deveriam ser olhadas com mais atenção pela Secretaria da Educação, pela Prefeitura, enfim. Uma delas foi a falta de vagas na educação infantil nas creches. Como é que o município está lidando com isso? A nossa proposta, desde o início, com relação à questão da educação infantil, é a ampliação das vagas de acordo com o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal, que prevê o aumento de 5% ao ano. Então, nós temos trabalhado efetivamente para isso. Ações concretas nesse sentido. A inauguração de creches, que abriga uma quantidade enorme de crianças, já a partir da sua própria inauguração, é um caminho. Então, este ano, nós inauguramos a Cipriano, que se denomina Ivanise Jean de Jesus, e, na sequência, estaremos inaugurando a questão da Brenner. E dentro da proposta do município está um trabalho efetivo com nossas escolas, que este ano passado se constituiu. Nós criamos o Núcleo de Matrículas da Educação Infantil. Esse Núcleo de Matrículas tem hoje uma possibilidade de que o usuário acesse pela página da Prefeitura e faça o cadastro da criança. A partir dali, é feito um trabalho de designação pelo critério da proximidade com o endereço oferecido. E ali, naquele processo, se tem um trabalho intenso com as nossas escolas, com seus diretores, para que possam abrigar crianças que não estavam estudando. O ano passado, nesta medida, somente nesta, nós trabalhamos em torno de 900 crianças que ingressaram dentro das escolas do município, sem contar as outras medidas. A inauguração das creches e também nós temos na Educação Infantil, no final do processo, a compra de vagas que complementa aquilo que ficou em excedente. Ainda existe um déficit de crianças que não estão nas escolas? Existe, a demanda é crescente dentro da Educação Infantil, é uma realidade do nosso município ainda. O que a gente faz é sanar a demanda obrigatória do município, que é 4 a 5 anos, então essa é zerada totalmente com o processo da compra de vagas. E, na sequência, então, vai se trabalhando para minimizar aquele processo. O que aconteceu no ano passado? Como nós abrimos esse processo online, facilitou ao usuário, né? Embora a gente saiba que as pessoas são pessoas de baixo poder aquisitivo, às vezes tem dificuldade de acesso à internet, mas as escolas fizeram trabalhos muito, assim, elogiável nesse aspecto, inclusive auxiliando os pais a fazerem o cadastramento na própria escola. Então, isso ampliou a quantidade de crianças que entraram no escopo de solicitações e a gente tem hoje, ontem eu busquei o relatório, estamos com déficit em torno de mil crianças ainda. Sobre a falta de professores, né? O município nomeou uma quantidade significativa de professores neste ano, né? Mas, mesmo assim, existe a dificuldade de completar as vagas por diversos motivos, né? Às vezes, a questão da remuneração, até mesmo a questão das escolas ficarem localizadas em locais de vulnerabilidade social, né? Então, assim, o que o município está fazendo para tentar completar essas vagas de forma efetiva? Assim, o trabalho da Secretaria de Educação no setor de gestão de pessoas, ele é intenso e é um trabalho, assim, odioturno, no sentido de o preenchimento das vagas de professor, né? Nós podemos, assim, dizer que a gente tem um fluxo contínuo, o que nos dá uma tranquilidade muito grande, porque esse fluxo é garantido pelo banco de professores que temos do último concurso. Na sequência, aquelas áreas que não têm banco já estão incluídas no próximo concurso, para que a gente possa sanar essas necessidades. E, assim, este ano passado a gente acabou não fazendo isso, nem durante esse período agora, porque é uma questão que não se faz necessária nesse momento. Mas, no primeiro ano em que estávamos com o contrato de professores, até ir na casa do professor fazer a solicitação para que ele ingressasse no processo que a gente fez, né? Para minimizar essa dimensão de tempo. Uma questão que a gente tem feito é trabalhada intensamente com a nossa Secretaria de Gestão nos processos de acolhida do professor, de encaminhamento para a sala de aula e também na agilidade da sua contratação efetivamente. Então, isso é uma questão, assim, que desde 2017, que é de onde eu posso falar, a gente avançou bastante. Hoje, esse fluxo é tranquilo, nós não temos... A questão dos editais também. Há uma relação diária entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Gestão. Agora, deixei eles reunidos lá para vir aqui fazer a entrevista, com a preocupação especificamente nessa questão de agilizar esse tempo. Embora a gente saiba que esse tempo, ele está muito atrelado à vontade da pessoa que vai assumir o cargo, né? Então, a gente também fica à mercê dessa questão individual. A possibilidade da questão do difícil acesso, que algumas escolas ainda não têm, é uma questão que também vem vindo com bastante frequência na Comissão da Educação, pode facilitar a permanência desse professor? Sim, é um mecanismo que se tem naquelas situações em que o acesso à escola é dificultado. Então, isso é uma questão que auxilia para que o professor tenha interesse em permanecer em áreas em que não é possível um acesso mais facilitado. E quais são os critérios para serem concedidos esse benefício do difícil acesso? O que é levado em consideração? Nós temos uma legislação que inclui critérios desde a disponibilidade de vias asfaltadas, a questão de circulação de ônibus no local. Então, existe uma série de critérios que estão dentro do decreto que possibilitam isso. E é feita avaliação por parte de uma comissão que analisa cada situação. Recentemente, aqui na Câmara, foi aprovado um projeto de lei do Executivo que aprovou o Regime Especial de Trabalho, o RET, que é popularmente conhecido, para as escolas da educação infantil com turno integral. A senhora acredita que esse RET venha parar uma arestra, já que em algumas escolas os professores já vinham desempenhando esse trabalho? Sim, sem dúvida. Todas as possibilidades que se tem de favorecer o ajuste dessa questão, ou salarial ou remuneratória do professor, que auxilie na sua atividade lá na escola, tanto no âmbito da sala de aula quanto no apoio às atividades escolares, está na nossa pauta de trabalho permanentemente. E a RET é um exemplo disso, que recentemente foi aprovada e é um ganho para todos. Não só para o professor que vai ter a remuneração justa por aquilo que ele está praticando, mas também para a Secretaria, porque é algo mais que você consegue atender. Sobre a qualificação dos professores ainda, recentemente aqui na TV Câmara promovemos um debate sobre intolerância religiosa. E foi levantada uma das questões que os debatadores levantaram, é sobre a importância do profissional que ensina religião nas escolas estar preparado para ministrar esse tipo de aula, estar preparado sobre todas as religiões. O que a Prefeitura, o que a Secretaria da Educação vem fazendo para qualificar esse professor? A Secretaria de Educação tem um processo, vamos separar duas coisas, nós temos a qualificação e o processo de formação continuada do professor. A qualificação é feita um edital todo ano e são abertas vagas para que os professores possam ir buscar o mestrado e o doutorado. Isso é um processo que vem crescendo nos últimos anos e a gente tem hoje o nosso quadro de professores, ele é um quadro extremamente qualificado. Ele é um quadro que tem exigências para o ingresso, que já se pautam pelo nível superior e a partir daí, esse processo de qualificação a gente percebe que ele é crescente, tanto em busca da qualificação quanto nos ingressantes. Muitos professores ingressando na rede já com mestrado e doutorado. E o processo de formação continuada, ele é um processo que, a todo ano, a secretaria organiza a formação dos professores. A escola faz o seu trabalho também diretamente lá. E este ano nós instituímos uma situação no processo de formação que a gente denominou de parada da rede. A parada é no sentido de parar a aula para que o professor possa fazer a sua formação. Então, nós instituímos uma vez por mês, todos os profissionais da educação, eles se direcionam para o processo de formação e neste processo de formação são trabalhados todos os temas que estão sendo necessários para que os professores possam ou desenvolver melhor as suas atividades ou também sanarem as suas dificuldades em temas bastante polêmicos ou temas mais sérios, que trazem mais dificuldade. Esse processo de formação tem sido, assim, para nós um desafio. A sua execução é feita com o envolvimento de diversos parceiros da secretaria, as universidades todas e faculdades que são nossos parceiros, citando as universidades, tanto a UFN quanto a UFSM. E a gente, então, tem esse trabalho. Esse trabalho é, esse espaço que foi gerado, ele é inovador, ele é inédito. A gente tem conversado com outros municípios que fazem movimentos de parar todo o processo uma, duas vezes ao ano. Nós instituímos em calendário, todas as escolas aprovaram essa data já no seu calendário escolar. Então, o pai já está sabendo na abertura do ano que aquilo vai acontecer. Então, não há problemas do ponto de vista de planejamento dessa atividade. E tem sido um desafio, assim, bastante interessante e bastante sério que a secretaria assumiu este ano, junto com as escolas. A gente vai fechar esse processo agora nos dias 5 e 6 de novembro, quando teremos, então, o espaço Educar e Empreender, que é um dos grandes eventos da Secretaria de Educação, o maior evento que congrega a Feira de Ciências, né, e todo um conjunto de atividades. E este ano, a gente está numa modalidade assim, um dia o aluno vai expor e no outro dia o professor, no mesmo espaço. Então, nesse movimento que tem acontecido, é que nós temos também trazido os demais profissionais, aquele que atua na merenda, aquele que atua na limpeza, aquele que atua no administrativo, e tem sido uma experiência muito gratificante. Existe uma integração, então, entre toda a equipe? Toda a equipe. E é uma proposta, como eu te falei, ela é inédita e inovadora. Porque, assim, parar toda a escola e trazer todos os agentes administrativos para discutir a sua atividade, todos os auxiliares gerais e merendeiros para discutir a sua atividade em espaços de formação coletiva, isso não acontecia e a gente está conseguindo implementar. Só retomando a minha pergunta, então, sobre esse ensino confessional, o ensino da religião, o município dá conta, então, o professor está qualificado para abarcar todas as religiões para que o aluno fique... É, na verdade, sim, a religião, o comportamento nesta área é que a escola é laica, né? Então, a nossa, a conduta do município é essa, a escola é laica. Então, toda e qualquer religião, ela é aceita dentro das escolas. Não há essa... Esse tema não é um tema que suscite grandes discussões da nossa parte, porque já é estabelecido que é assim. Secretária, precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho conversando mais com a secretária sobre questões de educação aqui do município de Santa Maria. Não saia daí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está conversando com a Secretária Municipal de Educação, Lúcia Madruga. Secretária, sobre evasão escolar, quais são os índices que nós temos hoje? Assim, o nosso município vem estudando e tomando bastante atenção com a questão da evasão. Então, desde 2017, a gente vem estudando uma forma de trabalhar com a questão da evasão. Nós identificamos, assim, os números do município, eles são números que se reproduzem no Brasil afora. Então, nós temos uma rede com em torno de 20 mil alunos e nós identificamos que existe um contingente de em torno de 10% dos alunos que estão em defasagem idade-ano. A defasagem idade-ano é o caminho mais próximo da questão da evasão. Então, o que que se fez? A gente criou uma política pública que começou a ser trabalhada durante o ano de 2019, que estamos denominando de Conexão de Saberes. O Conexão de Saberes é um programa municipal que tem duas dimensões de trabalho, uma que é preventiva e outra que é corretiva. A preventiva, ela vai se direcionar para aquelas situações mais próximas da questão da evasão, que são os anos finais, né? Na verdade, a política pública, ela é para todo o contingente da escola, mas a nossa ação inicial, ela vai sendo canalizada, porque a gente não consegue abranger o todo, são 20 mil alunos, 80 escolas. Então, a gente vai caminhando, né? O que que se fez? O ano passado, então, nós ofertamos essa política pública para as nossas escolas e dentro dessa política, a medida corretiva do EJA diurno, que denominamos EJA diurno e amparamos na legislação da EJA para que a gente pudesse constituir um currículo específico para isso. Ofertamos para as nossas escolas e, por adesão, tivemos oito escolas voluntárias e, nesse grupo de alunos, nós temos 300 alunos que já estão trabalhando essa modalidade. Qual a diferença do EJA diurno para o EJA noturno? Ele é mais adaptado para pessoas que não tenham tanta idade, assim? Isso, é, exatamente. A EJA diurna, ela foi constituída a partir daquele aluno que estava na escola em defasagem na sala de aula. E nós, então, trabalhamos com o grupo que está acima de 15 anos, entre 15 e 18 anos. E aí se constituiu um trabalho específico, não simplesmente tirando esse aluno e colocando ele numa sala especial para fazer o trabalho. Não, o que se fez? Se constituiu turmas de EJA diurno. E se colocou uma metodologia de trabalho, uma orientação pedagógica diferenciada. O aluno, nessa modalidade, ele passa por 28 horas, 20 horas em ensino regular e 8 horas no contraturno em atividades que trabalham a complementaridade da formação. Então, ali nós estamos trabalhando questões pessoais de comportamento, a questão da robótica, a questão da informática. E temos para isso uma parceria bem intensa com algumas instituições. A primeira e mais forte parceria foi instituída com o Colégio Cetisme da UFSM por meio de um projeto de um professor que de imediato abraçou a nossa proposta e se constitui num espaço que acontece no Tecnoparque. O Tecnoparque é um espaço compartilhado pela Universidade Federal e pela Prefeitura. E lá nesse espaço nós estamos tendo as atividades de contraturno. O que a gente tem de resultados disso? Em menos de um ano, no primeiro semestre, a gente já fez avaliação de 300 alunos, nós já tínhamos 30 em evolução. E nós já tínhamos alunos no primeiro semestre preparados para irem para o segundo grau. Então, aquele aluno que ele era um candidato à evasão, ele já está retomando as suas atividades. Então, quer dizer que antes mesmo de sair da escola, de entrar nos índices de evasão escolar, esse aluno já foi reintegrado. Foi reintegrado. E é claro que é uma proposta piloto durante o ano de 2019, porque a gente não tem pernas e espaço para abraçar o todo. Mas o que nós estamos percebendo? Que como nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, a questão da inovação, de um comportamento mais empreendedor, de uma preparação para o mundo do trabalho, muitos parceiros estão nos procurando. Então, a partir desse, a gente já fez a parceria. De início, a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que foi onde surgiu a nossa proposta conjunta. Na sequência, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria Ambiental, para falar dentro da Prefeitura, Trânsito, todos são parceiros desse programa, desse grande programa, dessa grande política. E externamente a gente tem inúmeras instituições que estão olhando para essa proposta e nos procurando. sociedade civil organizada, pessoas que estão vendo esse trabalho acontecer na rede municipal e que estão colocando à disposição. Então, é um trabalho que está para nós, assim, muito em evidência e muito, assim, gratificante do ponto de vista do que está acontecendo lá. O que nós estamos ainda com um grande desafio nesta proposta do Conexão? É trabalhar o preventivo. Por quê? O corretivo, tu está com um grupo focado, tem que cumprir 200 horas no ano, estamos trabalhando e estamos dando conta dele. Na preventiva, a gente pretende levar para todas as escolas e, num primeiro momento, para as escolas que aderiram ao EJA, a possibilidade que os alunos dos anos finais possam participar de atividades semelhantes ao que está acontecendo lá. Por exemplo, o aluno do EJA, ele está indo uma tarde lá para o colégio, para o Tecnoparque, construir junto com o professor lá do colégio Cetisme um aeroplano. Então, ele está tendo uma outra dimensão. Ele é estimulado em diversas áreas, né? Ele é estimulado em várias áreas e a gente está identificando ali a necessidade de trazer o apoio da área da psicologia, da área da socialização deles. Então, isso é um desafio que a gente está conseguindo dar conta com aqueles 300. Mas o nosso desafio maior é trazer para o todo. Essa política, ela pensa no todo. Então, nós estamos cada vez mais captando os parceiros e cada dia surge um novo parceiro. Centro da Educação Física da Universidade, ontem visitei a PUSME, as universidades, as faculdades, FAMIS, FISMA, FADISMA, todas que tu puder citar, tem uma proposta para nos ajudar. E a gente, então, quer no próximo ano oferecer para as escolas um cardápio onde as escolas possam buscar esse tipo de atividade para os demais estudantes por meio de cronograma, né? Em atividades que podem acontecer no Tecnoparque ou que podem acontecer em qualquer outro local da cidade por meio dessas parcerias. Voluntários também têm nos ajudado bastante. A gente tem tido a questão das artes, informática. Então, é um trabalho, assim, uma construção muito consistente por parte da Secretaria, porque a gente designou coordenação para esse processo e também uma aproximação com os nossos parceiros que está sendo muito interessante. E a gente perceber que muitas pessoas na cidade querem ajudar a dimensão da escola municipal, né? Que bacana. Secretária, na sua experiência, quais são as principais questões, os principais motivos que levam o aluno a deixar a escola? Existem muitos fatores, né? A gente sabe que existe a questão, por exemplo, do núcleo familiar, é uma questão bem séria, bem crítica. Os diferentes apelos que a sociedade de hoje tem para o adolescente, principalmente, para desviar a sua atenção do ensino. Nós temos o desafio da parte pedagógica também, de procurar atualizar os nossos professores em metodologias mais ativas, mais voltadas para a mão na massa, né? Que faz com que eles se interessem mais pela educação. Então, são vários os fatores que... O próprio fator individual, né? De cada um, o que ele vive ou essas questões. Então, o que a gente está trabalhando com o Conexão de Saberes é tentar fazer com que exista um atrativo dentro do nosso ambiente que faça com que ele pense, olha, eu vou permanecer. Aqui no Núcleo de Tecnologias Educacionais do município, o ENITEM, nós temos uma proposta fantástica do aluno monitor. Como é que funciona? Os alunos, eles são estimulados e treinados e trabalhados e capacitados para serem monitores da informática nas escolas. Então, eles trabalham lá na escola, tem laboratórios com programação e com atividades, que aquele aluno monitor é quem trabalha e leva esse conhecimento para os demais. É um programa fora de série, assim, que tem um resultado fantástico. E a cada ano se amplia o número de estudantes da rede que tem interesse em ser monitor da informática. E a partir de que idade que dá para se candidatar para esse programa? Ah, eu não teria, assim, para ter essa idade, mas normalmente esse tipo de atividade é mais para os anos finais, a partir da sexta série, né? Normalmente que é onde ele já tem uma condição mais, assim, de ter domínio sobre um grupo e esse tipo de coisas, né? E a questão da violência, né? Se fala muito de que o aluno, em alguns momentos, chega violento na escola. Como é que o professor se prepara para isso, né? É uma questão muito complicada, muito difícil. O professor também tem seus próprios problemas, né? E como é que ele emocionalmente está preparado para receber essa demanda que, teoricamente, é uma demanda nova, né? Que o aluno chega também desestruturado. Como é que vocês preparam os professores para isso? Então, isso que a gente colocou dentro desse processo amplo de formação do professor, nós temos trabalhado e procurado direcionar algumas ações para os temas em evidência em alguns momentos. Neste momento, nós temos alguns temas que estão em evidência, que estão relacionados muito com essa questão da violência, da auto-violência, de todo esse processo aí. Então, aí nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos as práticas restaurativas, que é uma lei municipal, né? Que é um processo que acontece dentro das escolas e que busca, a partir dos círculos de reconstituição da paz na escola, fazer com que o aluno, o professor, o familiar, todos estejam ali. Nós temos um trabalho com o programa Saúde na Escola, que traz a questão da saúde para este processo, né? E nos auxilia. E todos esses processos, eles têm a formação do professor atrelado, tá? Com relação, por exemplo, às práticas restaurativas, nós temos com o Ministério Público uma parceria permanente de formação dos professores para lidarem com essa questão. Com relação à violência, do ponto de vista, assim, para fora da escola, ou aquela violência que diz mais respeito à questão da, vamos dizer assim, da ação extra-escolar. Então, nós temos um trabalho que vem desde, do início, sendo consolidado com a Guarda Municipal, com a Ronda Escolar. Temos hoje, dentro da Guarda, profissionais que são preparados e que estão estudando a escola para saberem lidar com essa questão. Esses grupos nos auxiliam também na formação dos professores, quando se precisa. Isso é muito importante, até porque é muito diferente um guarda lidar com um adulto e uma criança, ou um adolescente, né? Exato. Tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo. Então, este movimento é um trabalho muito lindo, que ontem ainda reunimos com eles e conversamos a respeito, que tem auxiliado. Então, todas as dimensões que se pode tratar com relação à violência e que envolvem o professor e o contexto da escola, a gente está colocando como tema no processo de formação. Do professor, agora teremos uma formação específica para os gestores, onde esse tema vai ser tratado. Porque o que a gente se preocupa enquanto secretaria é dar o respaldo para o professor, o respaldo para o diretor, o cuidado, né? A gente tem o programa Cuidando de Quem Cuida, que é o programa que ele se direciona para essas ações, né? De cuidar o professor, para ele cuidar do aluno. O Cuidando de Quem Cuida não é para o estudante, é para o professor, é para o diretor. Então, eu acho que a gente tem aí um conjunto de ações que têm nos ajudado a avançar nesse aspecto. Agora, dia 20, acho que 22, 24, 25 de setembro, nós tivemos um evento que foi feito em parceria com a Secretaria de Saúde e várias outras instituições, que reuniu 1.200 profissionais da saúde e da educação, tratando das questões da automutilação e temas que estão relacionados a essa violência, né? Temas, infelizmente, muito frequentes nas escolas. Que são preocupações nossas hoje. Na Secretaria, a gente tem o Praem, que eu acho que vocês também já fizeram entrevistas com eles, né? Que é um braço da Secretaria de Educação, que agora, cada vez mais, também redefine suas atribuições e dimensões de trabalho para abraçar todas essas questões. Então, é um movimento grande, porque, é como eu digo, tudo que a Rede Municipal de Santa Maria vai fazer é grandioso. Porque nós temos só no contingente profissional 1.800 pessoas, né? 80 escolas. Vamos para 80 agora, né? Então, é o universo, né? O universo. Secretaria, o nosso tempo já está acabando, mas eu não posso deixar de falar sobre o grupo de alunos que foi para Portugal, né? Apresentar trabalhos, né? Fazer um intercâmbio de saberes. Conta um pouquinho para nós, assim, de forma resumida, como é que se deu essa iniciativa, né? De levar esse grupo de alunos para a Europa. Olha, isso até arrepiou agora aqui, né? Porque, assim, ó, esse foi um processo que se iniciou com o credenciamento e a certificação das escolas pela Unesco, né? Em 2017, a gente certificou a primeira escola, que foi uma EMEI, a EMEI Borges de Medeiros. E dentro desse contexto da Unesco, o que que se vislumbrou? Se vislumbrou por aí um caminho para internacionalizar. Por quê? Porque a Unesco é um organismo internacional reconhecido. Então, tem todas as credenciais, né? Para que a gente possa buscar. E na sequência, o que que se fez? Se fez um trabalho de credenciamento de mais escolas. Então, hoje, nós estamos caminhando para 12 escolas do município e duas privadas. Concretamente, temos nove já certificadas, que são do município e da iniciativa privada. E o que que acontece? Dentre as atividades que a Unesco propõe, uma delas é esse intercâmbio. E quando nos foi proposto, a gente começou a descobrir quais os caminhos para que a gente pudesse fazer com que isso acontecesse. E culminou agora, no apagar das luzes de todas as instâncias, a gente conseguiu quatro estudantes que foram com a escola Perpétuo Socorro. E mais a nossa representante da Secretaria de Educação, que é a professora Eleonara, que a gente tem que dar o crédito, é a pessoa que encampou, incorporou, assumiu e leva à frente esse processo. E a professora Luciane, que é a nossa também presidente do Conselho Municipal. E a gente está muito feliz, porque esse primeiro passo agora, com a instituição da lei, que acabou sendo aprovada, para que a gente possa fazer isso, a gente já vai vislumbrar 2021. E lá em 2021, a nossa intenção é que cada escola credenciada pela Unesco coloque um aluno, pelo menos, nesse processo. E se estimula a produção dos alunos também, né? E dos professores, e de todo o contexto, a dar uma outra motivação. A gente teve agora no CEP da UFN, 20 trabalhos da rede que são decorrentes daquela formação que eu te falei, que foram aprovados para apresentação numa linha específica criada para discutir essas questões da escola, do ensino, da educação fundamental, do ensino básico. E a gente conseguiu concretizar isso, com o município financiando isso. Que também é um processo, porque o que acontece? Muitas vezes o professor investe seu próprio recurso, inclusive financeiro, na maior parte das vezes. E o que a gente está trabalhando na Secretaria é para descobrir os caminhos para que efetivamente o município possa dizer, é o município de Santa Maria que está colocando o seu financiamento nesse processo. E assim acontece com Portugal. Que bacana. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Teríamos muitas outras questões para falar aqui. Agradecemos muito a sua presença. E eu é que agradeço e sou encantada em falar pelo trabalho da educação, porque tem sido muito gratificante. Tem sido, assim, um desafio. E a gente percebe hoje no olhar das pessoas, assim, que sempre tem alguém querendo contar alguma coisa. Cada escola tem a sua caminhada. E são caminhadas fantásticas. A gente nem falou da educação conectada, nem falou... Ih, tem tantas outras coisas para serem colocadas com as pessoas que estão aí. Assuntos para um próximo programa. Quem sabe? Então, você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto